Foda é a gente começar o pai quando vê o vídeo perde, né? Não, que tipo, sei lá, cabe energia, já pensou? A gente tá aqui, morre arregaçando e... Tá, eu vou começar a parada então. Dá até vergonha, dá vergonha de gravar quando o Zô tá junto, véi. Que merda, vamo lá. Fala galera do canal Ruling Play Games, tudo tranquilo, mano? Aqui quem fala com vocês é o Rulingans com uma presença muito especial na nossa cal, que é a Lini. Ok, galeria. Uhul, a gente vai começar a fazer aquela série que vocês não estão pedindo, a gente vai começar a sofrer aqui do level 1. Eu até fiz a minha pintura de guerra aqui na minha cara, agora a gente é Rulingans mesmo, mano, tá ligado? Só que não ficou muito bom não, porque eu fiz com o rímel da minha namorada, então eu fico meio cagado. Mas, uma hora a gente acerta. É, vamo lá. É que eu fiz uma pintura, depois você vai ver no vídeo. Seguinte, manos, a Lini já criou o personagem dela lá, eu vou criar um Goblin. Aqui, ó, vocês querem também? Tô fazendo só a vontade de vocês. Vocês querem que eu comece uma série do level ou eu começo? Vocês querem que eu crie um Goblin? Eu vou criar o Goblin. O Goblin não, o Ladino? Vamo criar. Então, só que eu não sei se eu faço menina ou menino. O que eu faço, Lini? Bedido ou Bedida? Bedido, né? Bedido? Então, eu vou fazer Bedido. Vou dar um personalizar aqui rapidão, só pra tentar deixar ele menos zoado. Cara, até as cores dele são feias, véi. Eu vou ser fluorescente, cara. Eu quero ser brilhoso. As carinha. Essa carinha aqui. Nossa, mano. As barbas são muito feias, Lini. É zoado, né? Puta merda. Olha isso aqui. Parece o meu pai, ó. Não tem cabelo em cima. Caralho, véio. Eu acho que eu vou deixar carecão mesmo, hein? Com Rabino e Cavalo? Eu nunca sei, cara. Eu tenho dificuldade em criar personagem, porque eu fico... Aí, ó. Esse aqui tá maneiro. Esse aqui tá meio d'artanha. Show. É... Cor do cabelo... Não tem um laranjão? Um negócio... Extravagante. Nossa, véio. Ô, Lini, tá ficando muito feio. Cara, eu vou criar cabelo branco, porque vai parecer a bruxa de 71. As orelhas. Tem que ficar bonitinha, hein? O pessoal aí que pediu pra você. Mano, só tem... Orelha feia. Olha isso. Não, vou fazer Dumbo, né? Porque tem que ser igual a minha Dumbo. E agora o nome, hein? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Cara, não sei, véio. Hoolinator. Não, Hoolinator. Hoolinator do futuro. Top. Se tiver algum assim, vai ser foda, hein? Aê, criou! Prepara que o Hoolinator chegou! Já vou logar aqui. Vamos que vamos. Puta... Ah, não. Os addon tá aqui já. É só eu importar que já era. Galera, primeiramente, vocês vão logar aqui... Vocês querem ver a história? Deixa a história? Tira a história. Sei lá, faz certinho, hein? Então vamos fazer certinho. Aliado aos órgãos invasores durante a Segunda Guerra, a maioria deles permaneceu neutra durante os vários conflitos entre a Aliança e a Horta. Sob o governo dos corruptos e riquíssimos príncipes mercadores, os goblins criaram um verdadeiro paraíso para si nas Ilhas dos Mares do Sul. As ousadas façanhas de engenharia e a vasta frota mercante transformaram Kezan, a capital goblínica, em uma das maravilhas tecnológicas do mundo. Mas agora, quando os próprios elementos se erguem e purecidos mundo afora, o paraíso mecânico dos goblins será posto à prova. Pois muito em breve, o destino forçará os goblins a escolher um lado no conflito que reescreverá a história do mundo. A voz do cara mó empolgante, o conflito, o destino. Ok, deixa eu só arrumar meus addons. Galera, vocês já vão ter os addons instalados aí, o que vocês costumam utilizar. Se vocês quiserem saber mais a respeito dos addons, só procurar o vídeo aí no meu canal e eu vou deixar também um card bem aqui em cima, aparecendo aqui no cantinho. Só clica lá que vocês vão ver, tá? Eu vou usar o perfil do meu outro personagem, vou clicar aqui em perfil e vou selecionar o... deixa eu ver se o drocter muda. Não, tem que selecionar o creatin... o creatina. Eita, cara aí. Whey protein, exatamente. Show! Show de bola. A gente nem tem coisa para usar. Lininha, e aí? Cadê tu? Aqui! Aqui, ó. Eita, porra. Já tá toda vestida, mulher. Herança já, né? Você já criou os seus? Deixa eu ver se eu tenho, que agora você me pegou. Ah, eu tenho! Vamos lá, ó. Galera, esses itens de herança aqui vocês vão ter que comprar, tá? Não tem muita escapatória, não. Lá em... como é que chama a cidade dos undead mesmo? Undercity. Undercity e em Ogrimmar você consegue comprar os outros. Você precisa ter alguma reputação para fazer isso? Não, né? Exaltado? Cagilde? Só grana? Cagilde é só em Ogrimmar. Então, é isso aí. Aí vocês conseguem comprar essas paradas. Depois que você comprou para um personagem, aí vocês conseguem fazer para todos. Agora eu só não sei qual que é o do Hug, né, véi? O que ele foca? Acerto crítico ou aceleração? Armadura, 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 armadura. É tudo armadura? É porque eu acho que é no começo, né? Então meio que não faz diferença. Não. Então vamos lá. Cabeça, ombro, joelho e pé. Isso, exatamente. São quantas partes? Quatro? Cinco? Quatro? Eu tenho só quatro. O peito é também? O peito é também. São dez, na verdade. Caralho. Ah, tem uns trinkets, né? São onze, né? Só que eu não... Um dos anéis eu não tenho ainda. Ah, não. Eu só tenho isso aqui. Eu não tenho arma de Hug, não. Fudeu. Fudeu. Mas eu falei pra você pra gente comprar lá antes de fazer os negócios, mano. A arma, ela fica em Ogrimar ou fica em... Em... É... É o Nerciste também. Ah, o Nerciste. Agora pra gente sair daqui... Puta, pra chegar lá é foda. Mas não, é só logar outro personagem e chegar lá. É. Volta lá, compra e volta. Então vamos lá, beleza. Galera, eu vou cortar aqui ou vocês querem ver? Não sei, eu vou pensar. E aí eu corto e volto no mesmo lugar, beleza? Não, mostra onde é que fica a gerança. Então vamos. Esses vídeos aqui provavelmente eles vão ser bem longos, tá? Então é bem pra iniciante a galera que tá começando. Se quiser curtir com a gente aí essa progressão, fica mais que convidado. É... Se você não gostar desse tipo de coisa, guys, então tem mais vídeo aí, mais conteúdo no canal. Espero que se divirtam. Eu acho que o meu... O meu Pritch tá até lá em Undercity, cara. Ele tá. Eu vou só logar e comprar. Eu só acho que ele não vai ter dinheiro. Aí do cu cair da bunda mesmo. Tem que logar com... Vai ter que mandar por outra. Exatamente. É bom que a galera tá vendo o sofrimento que é um personagem de level 1. Ele não tá em Undercity, Lininha. Ele não tá. Qual que é o melhor caminho pra eu chegar em Undercity mesmo? E o Grimmar é pegar o bagulho, né? Tem um zeppelinho, ó. Um zeppelinho. Lua prata. Ah, se você for ir com outro personagem, eu vou pegar um personagem que tem dinheiro aqui, então, ué. Vou pegar o meu druida. Acho que a gente não vai conseguir a gente chegar no level 10. Será que chega no level 10? Com coisa chega, né? Ah, é rapidinho. Eu só preciso comprar as adagas. As adagas pra poder dar um daninho mais monstro. E aí com um hit, basicamente, a gente consegue matar os bichos. Um hit, dois no máximo. Ah, é rapidinho. E aí acelera. Mas esse ganho de... Se a gente tivesse feito aquele esquema de convidar um amigo velho em... Eu acho que umas 20 quests, acho que a gente já tava no level 15. Ah, é verdade. O de invite, né? Sim, é um... Nossa, é muito... Mas eu nem sei direito como é que funciona, eu não usei. Eu acho que eu fiz uma vez só. Você só tem que convidar. Simples assim. Onde que é esse zeppelinho, velho? Aqui, achei. Não, não parta sem mim! Espero que eu esteja no zeppelin certo. Não vai dar tempo de trocar. É esse? A propósito, meu nome é não sei o que. Cara, eu tenho quase certeza que é esse aqui. Se não for esse, a gente vai pra cidade errada, mano. Tem uma galera aqui. Eu aperto o M e não fala o zeppelin que é. Não, é que você tem que colocar o mouse em cima dos goblins que estão do ladinho aí. Vai estar escrito. Oficial chefe. Ah, do que tava lá no... Da plataforma. Ah, tá. Então falhou porque eu já tô no zeppelin rodando aqui. Você vai pra bunda floreana lá. Ah, não é possível, mano. Não, não sei, né? Tô chutando. Ah, não. Se Deus quiser. Não, acho que eu fui pro Reino do Leste. Aí, acertei! Cara profissional. Vamos lá comprar essa bagaça. Tô falando com um fã seu aqui. Ô, louco, ué. Fala pra ele dar um salve aí pra galera. Não, é por mensagem. Mano, se tem uma cidade que eu até hoje não sei andar, é essa tal de Undercity aqui. É complicado, né? Você tem que ir embocando aqui nas vielinhas, aí você pega um elevador. Mas eu acho que eu consegui, hein? Acho que foi. E aí, me leva pra qualquer lugar. Por isso que eu não sei andar aqui na terra dos... Tá, agora... E pra eu lembrar onde que era mesmo? Qual parte que é naquela... Deixa eu te ajudar, peraí. É na parte vermelha ou rosa? Acho que é na rosa. Acho eu que é na rosa. É no descrito dos latinhos. É na parte rosa. Show! Galera, é aqui, ó. Nesse malandro... Que vende... Não, é na galina. Não, não é no malandro? Ué, o malandro parecia que vendia. Aqui, rapaz. Galina! Essa galina pinta... Ela é renegada. Seguinte, olha o preço dos bagulho, véi. Se você começou ontem no OU, esquece. Não tem como fazer isso aqui, não. Só que se você tiver um amigo patrocinador aí, que aí o negócio é sinistro. Adiciona brinquedo na sua caixa de brinquedo. Não quero brinquedo. O que é isso aqui? Aprimora uma arma. Mas eu não consigo... Cadê a arma? Cadê? Cadê? Aqui. Ué, qual que é a arma inicial dele? Uma mão. Qualquer arma que eu comprar aqui é herança, isso? Isso, mas cuidado pra não errar, hein. Acho que eu tenho que comprar acerto crítico. Uma mão. Ele usa... A daga, mas eu acho que é essa aqui mesmo. Tem outra aqui de acerto crítico e aceleração. É tudo level 800. Ah, não. Essa aqui é espada de duas mãos, mano. É, essa aqui mesmo é a daga. Tem que comprar duas... Comprar duas não, na verdade. Comprou uma. Então, é que assim, não esquece da sua especialização, tá? Aí você comprar a daga é pra um tipo de especialização. Espada é pra outra. Oh, shit. O que é agora? Mas a espada eu tenho, porque a espada eu fiz um guerreiro já. Então, vamos fazer o seguinte. Compramos... Eu tenho que utilizar com esse personagem? Não, só comprei e já funcionou. Isso. Você compra, aí depois ele já... Já coloca o automático lá. Entendi. Qual que é o item que dá upgrade mesmo? Tem item que dá upgrade na arma aqui, galera. Eu acho que é. São três itens diferentes aí. Cuidado pra não errar. É. Olha lá. Aprimora uma arma de herança, permitindo que aumente o poder até nível 90. E a outra até nível 100. Eu necessariamente tenho que usar um pra depois usar outro? Ou eu posso comprar o maior primeiro? Se eu não me engano, você tem que usar um e depois usar o outro. Olha lá. Já vai mais 6 e 200. 6 e 200. Isso aqui é o quê? Aprimora uma arma de herança, permitindo que o poder até nível 110. Caralho! Mais 7 e 500. Cuidado. Mas a gente não vai precisar fazer esse esforço aqui, não. Não. Compre até o 90 e depois a gente vê. Eu comprei até o 100. Show. Show. Já dei o up aqui. E aí a gente vai lá logar no nosso malandrão, porque a gente já tá perdendo tempo aqui. Desconectar. Vai lá. Pera aí, rapidinho. Morou. Tô aqui, curtindo pra zoar. Deixa eu equipar os itens. Putz, a gente com aquela bag sensacional. Não, não pode comprar bag não, hein. Não, não comprei. Sem bag tentando pegar dos bichos. Não, não comprei não. Tamo na luta. Tamo na miséria mesmo. Só posso usar uma daga? Eu quero... Ah... Aí, boa. Posso usar as duas. Show. Olha o Dandy. Cheiro de série nova. Haha! Os moleques são ligeiros, velho. Boa, garoto. Desembucho. Não, não sei. Comprei. Eu tenho. Tem uns dois... Ah, eu fiz praticamente tudo. Calça. A bota não tem, né? Então... Show. Tá bom. Do jeito que tá aqui, tá gostoso. Ó, como é que o moleque já tem a aparência de vencedor, ó. Nossa senhora. Já chama PT... Howdoll? Howdoll? Como é que pronuncia isso? Howdoll mesmo. Howdoll? É um... Antipsicótico. O seu... O meu chá é tudo... Tipo, o suplemento seu é tudo remédio. Ai, trinco o bico, velho. Você pegou a pastora. Peguei. Vamos entregar aqui. Já vamos pra... Vamos seguir no fluxo. O maluco já explodiu ali no... Galera, eu não vou ficar lendo o quest não, porque isso aqui é foda. Só quando for um negócio muito importante mesmo. Onde que é? Ah, deixa eu falar. É... Tem uma conquista no WoW que se você conseguir comprar 35 heranças, você pega uma montaria que você pode já usar agora. Que é essa aqui, ó. Eu não sei se você tem. Ctrl Shift P. Aparências, montarias e é a... Mecanotoca conduzida. Mecanotoca conduzida. Que aí, ó. Você já começa Need for Speed, velho. Negócio é louco. Bom que a gente fazer... Galera, o pá com o amigo também é bem da hora, porque aí as quests vão contando tudo junto, tá ligado? Ela já puxou o maluco lá. Eu já peguei um aqui. E aí, acelera o tempo de quest seu. Em vez de você ter que ir em 8 pessoas pra você ativar. Quanto mais amigos, melhor. Já vamos entrando na mina aqui pra gente poder matar os malucos. Toma aí uma facada, rapaz. No seu bucho. Já gostei. O tempo de cast é muito ruim no começo, né? Nossa, é horrível. Meu Deus do céu. Olha lá, tipo... Até você castar, eu já levo o bicho. Eu vou dar uma e sair correndo. Resolve aí. Boa. Tem que pegar alguma coisa deles, a quest, ou é só... Só matar, só. Só matar. Já vamos enchendo a bag de lixo, que é assim que o povo gosta. É assim que a gente tem dinheiro depois. Pior, né? Pra poder comprar umas... Mano, quando você é low level e você não tem nenhum char pra fazer grana, você tem mais é que catar tudo mesmo. Apareceu um NPC, você vende e já vai catar de novo. Show. Show, show, show. Ó o tanto que já upou, cara. De set de herança. A gente matou uns bichinhos e já tá quase level 2, já. Entregar a quest? Com certeza. Nem entregou a quest aí. Que? Que? Os goblins é da hora que eles são escandalosos, né? Tipo, só no berro. Já entra de carro dentro do estabelecimento da mulher. E pior que ela fala, ninguém me respeita aqui. Entrou com uma moto dentro da casa dela. Simples. O que que é pra fazer aqui agora? Chave do caramba utilizada. Ah, não. Estamos aí. Agora a gente tem que pegar os malucos? É isso? Não sei o que tem que fazer. Cara, eu fiz as quests de goblins muito tempo atrás. Muito, muito, muito. Deve ser vinha aqui, ó. Quer uma carona aí? Gatinha. Agora tem que levar... Pior que a gente é mó chofer no começo do jogo, né? Você pegou já? Peguei. Vamos levar ela lá no... No lugarzinho. Isso aqui é Uber. Uber goblínico. Ó as estradas dos mano, véi. É tipo, bebeu um corote que você bebeu, você já capota fora da estrada. É, caí. Aí a gente já faz um rali. Vamos aí, chega aí. Caraca, a gente vai ter que fazer o... O motorista da rodada aqui mesmo. Mano, eu vou tentar manter uma hora por vídeo, tá galera? Senão vai ficar muito grande. Vai ficar complicado. E aí, mesmo que a gente chegue... Ah, não deu pra chegar no level que a gente... A meta disso aqui é pegar pelo menos o level 15, vamos dizer assim. Com set de herança e tal. Mas eu acredito que não vai dar. Então quando der mais ou menos uma hora, eu vou fechar o vídeo pra gente poder... É... Não cansar tanto assim. Sede da CCJ. Eu particularmente não gosto desse começo de missão aqui, cara. Eu não gostei do começo de missão dos DK também. O que eu achei mais ou menos foi o do DH. Obrigado, o DH até que é gostosinho de fazer. Olho vivo. Olha lá, agora a gente já tem que ir pra lá de novo. Não, tem outra quest aqui dentro. Fica sempre atento... Atento nas quests, moçada. Porque às vezes você vai lá, entrega uma quest e aí você volta. Você é obrigado a fazer isso aqui. Você tem que ir lá de novo, entendeu? O que vocês puderem poupar a caminhada. Olha lá, já apareceu coisa lá pra baixo pra fazer. E mais uma pra entregar lá embaixo. Cadê? Tem que ficar usando o carro deles, não. Posso usar a minha moto mesmo. Agora eu não preciso. Minha motona. A Lininha já fazendo aquele rali. Eu ia pela estrada, mó bonitinho, cara. Ô, Bruto. E aí, velho? Eu nem tô fazendo live, galera. O Bruto seguiu lá o canal. Ele deve ter visto em algum lugar. Mas seguiu e acabou ganhando a presença na live. Valeu, mano. Obrigadão. Tamo junto. Volte sempre. Que é? Que é? Bye, bye. As vozinhas, mano. Eu vou ficar fazendo voz de Goblin o rolê todo. O que tem que fazer aqui? Pegar uns caixotes. Mas agora você pega e não conta pra mim, né? Então... Não contou? Não. Esse tipo de item eu acho que não conta. Eu não vou te seguir, não. Porque senão eu vou ficar fazendo... Cara, eu sou cego pra fazer esse tipo de missão. De pegar... De pegar as coisas. Ah, eu sempre olho no Red, se eu não acho nada. Ou eu sou... Ô, Red, mostra? Aqui, eu acho. Mostra. Achei um. Um. E tem uns malucos pra matar aqui também. O bom é que não precisa descer da montaria. Isso já é... Show. Você já pegou uns 5, né? Eu já peguei um. Caralho, velho. Não tem... Ah, aqui. Tá dando respalse que você pegou. Eu sempre deixo o saco automático. Acho que pra ficar mais fácil, né? Você abre o item e dá saco automático? Isso? É, dá saco automático. Configurações. Onde que eu vou? Em sistema. É interface. Interface. Isso eu não... Saque automático. Aí dá ok. Controles mesmo, isso? Não. Você aperta o ESC. Aham. Interface. Aham. Saque automático. Cara, o meu não tem, velho. Tem que ticar lá, ó. Desmontar automaticamente... Ah, que boa. Ah, tá. Show. Aí você dá ok. Partiu. Cara, eu tô sofrendo porque eu nunca fiz isso na minha vida. Olha isso! Que milagre, velho. Ah, não. Cara, isso é coisa linda de Deus, velho. Mas aí você pega tudo quanto é lixo que você clicou ali, né? É, você pega tudo. Aí quando você não quiser, é só você trocar. É, galera. Pô, vocês vão ter que esperar eu pegar esses caixotes aqui. Vocês não queriam série do level 1? Uh, agora toma! Agora toma! Meu, é que Goblin é uma das raças mais chatas de início que vem, cara. Depois que a gente começar a fazer DG no level 15, aí vai ficar daorinha. Porque aí... Ô, foda. Você é o quê mesmo? Eu sou o Meish. Ah, dois DPS joinando, Lininha. Vai ser uma delícia. Ai, esqueci disso. Vai ser uma beleza. Eu ia ter pego... A gente... Um push mais fácil. Um xamã. Hum, dançamos, hein? E agora, José? Ah, a gente pode... A gente fica fazendo quest enquanto o Joina, sem crise. Aí quando a gente chegar em algum personagem seu que você tenha um que possa puxar... É. Eu tô fazendo a do robô. Essa aqui de jogar bola. O que eu tenho que fazer com isso? Ah, tá. Cara, mirar com esse robô aqui é ruim, hein? Ou é meu mouse que tá horrível? Não, é ruim mesmo. Que isso? Olha isso. Seis... Seis... Sete, oito. Boa. Boa! Vamos tentar pelo menos sair dessa cidade dos Goblins aqui nesse vídeo. Será que dá? É o mais chato, né? É. Ah, eu tenho que me arremessar? O que eu vou fazer aqui agora? Ah, tá. Tinha que tacar umas bolas. Nada a ver. Cara, eu tenho que tacar uma bola no Deathwing? É isso? Não sei. Eu tô na chaminé ainda. Cadê esse bagulho, mano? É. Ele tá no meio do campo aí. Uma quest no meio do campo. É, mas eu tô tacando e não tá acontecendo. Ah... Não deu certo, não. O que aconteceu aqui, meu Deus? Ah, entregou. Boa. Aqui, ó. O robô não liberou pra você? Esse robôzão aqui? Liberou, mas eu tô no... Depois de atacar uns oito lá, não aparece mais nada pra fazer. Ah, e vem o Deathwing e vem voando aí. Não vem, não. Deixa eu refazer a parte dele. Ele vai vir voando, aí você espera ele vir dar um susto e depois você... Enquanto isso, eu vou me posicionando pra fazer a próxima lá. Como você é mais rápida que eu. Ah, não vou fazer isso aqui não. Bora. Uai, porque faz sim. Ah, deu... Bugou o negócio lá. Mano, no servidor do WoW, o padrãozão do... Da Blizzard, ainda dá uns bugzinhos de vez em quando. Imagina quando você tá jogando no Private, véi. Quando eu jogava no... No Project, nossa senhora. É lá em cima, acho que é. Não, tem que matar o malandro aqui, ó. Eu já liberei uma segunda skill aqui, deixa eu ver. Ah, é com um ponto de combo também. Tem que usar um milhão de vezes a primeira. Juntar cinco pontos. Ah, virei... Virei druida agora, ó. Já é o esquema do druida. Meu, o Rogue, depois do Senka... É meio que complicado de jogar, né, véi? Sério? Tem muita skill... É que você tem que... Você tem que ficar... Precisa atenção nos combos, nas skills de combo, essas coisas. Ah, mas isso aí, o druida também tem. Eu tô... Eu animei... Não, mas o druida é bem mais fácil, véi. Ah, aí você me desanima. Olha lá, usei o combo... Não, vai ser fácil. Usei o combo errado. O bom é que no PVP vai ser da hora, véi. Dar stun nos caras, tá ligado? É divertido. Eu quero uma... Ele tem skill de teleporte, alguma coisa assim? Deve ter, né? Que dá uma acelerada. Ó, rapaz. Respeita, 54 de dano. Nu! Então, o Rogue tem uma de aceleração. Ah, tem mesmo. Se eu não me engano, tem o de teleportar também. Mas eu não lembro mais. A de aceleração. Eu vi um cara no PVP usando ela. Tipo, ele batia no cara, dava todos os combos de dano dele e ele saia correndo pra arregaçar, véi. Saia nitrando. Tem a de sumir, né? Essa também é top. Boa, completamos aqui. Galera, eu tô esquecendo de usar o combo aqui, mas... É complicado. É porque quando você tem duas skills pra utilizar e a segunda skill é a que já gasta os combos, você já vai... Instintivamente, você vai clicar na primeira e na segunda, véi. Não tem como. Vamos fazer aquele rush. Nem pra fazer um bagulho reto, né, véi? Você tem que ficar dando a volta. Tá lá em cima. Não vai aí que eu tô na cola. Tô mais perda. Tem que pegar a estrada, pegar a bifurcação aqui. Não é pra cá não, não é pra cá não. É aqui dentro, ó. Achou? Vamos furar a fila na caruda. Qualquer coisa pega eu, mano. Colé. Colé é a boa. E vai ser um tal de andar pra lá e pra cá. Por isso que todo mundo odeia aquele achar do level 1, véi. A gente ainda tem um monte, né? É. Exatamente. E, por exemplo, pra mim não é tão ruim porque eu tô jogando lá em Argus e eu já tenho que andar mesmo porque eu ainda não vou. Mas a galera que consegue voar pra fazer tudo que precisa... Nossa, isso aqui é chato demais. Rápido, rápido. Falar com o malandro aí. Rápido, rápido. Ah, eu tenho... O Goblin tem essa parada aqui, galera. Cadê? Bum! Precisa dar um burst no speed dele. É, a racial do Goblin é aceleração, né? 1% de aceleração. Bora as outras coisinhas. Cara, eu vou botar isso aqui como skill, ó. Esse lança-foguete aqui só pra... Cadê a linha? Tô perdido. Tô perdido. Achei. Falar com o maluco aqui. Você já falou com o outro? Vai pela sombra. Só falar com o último aqui. O que você quer? Eu quero ir pro level 15 logo. Vamos lá entregar tudo que agora vai ser coisa linda. Agora vai ser bonito, hein? O XPzinho. Nem vi a gente pegar level 2. É pra cá? É pra cá. Não, é pra cá. Eu tô de assassinato. Eu já comecei de assassinato. Agora eu não sei qual que vale a pena upar. Com qual que vale a pena upar. A gente vai ter que jogar um pouquinho com essa aqui. Vamos fingir que a gente nem sabia que tinha outras builds pra escolher. Você chega no começo exatamente do... Ô, Lilinha, onde que eu tô indo? Não sei. É pra cá. Eu fui pegar um atalho e eu dancei. Tá louco. Quando a gente puder começar a fazer as DGs e tal, aí vai dar uma acelerada no nosso up. Pode ser que nessa aqui a gente não consiga chegar no level 15, mas vai ter vídeo que a gente vai subir uns 10 pelo menos. É, tem elixir que, meu, se upa muito rápido. Pro level. O problema é dropar o elixir. Você não consegue comprar na H? Deve ser muito caro, né? Não. Tem o elixir que... Ele é, se eu não me engano, 300 de XP. Ele só dropa e é vinculado. Oh, shit. E dura quanto tempo? Uma hora? Um dia? Ele dura uma hora. Uma trai? Nossa, uma hora é pouco, hein? Não, foi com esse daí que eu upei um char que eu tinha do level 1 ao 100. Galera, eu esqueci de falar pra vocês, véi. Foi em um dia e meio. Eu esqueci de falar pra vocês no começo do vídeo. A Lininha, ela fez a façanha de upar um personagem do level 1 ao level 110? Não, no level 100. No level 100 em 4 dias? Não, em um dia e meio. Puta que pariu, véi. E depois você terminou de upar, né? Pro level 110. É, e depois eu fiquei brincando com ele. Caraca, véi. Quem manja é outros 500. Tô com uma profissional aqui de up. É mais ou menos, né? Pra onde que eu vou agora, meu Deus? Tem que pular... Não sei, tô perdido aqui. Tem que ler as quests, Lininha. Tem que ler. Acabou minhas quests aqui. Não, mas aí você pega dentro... Você pega uma nova aí, ó. Que tem o pessoal na festa. Ah, tem que ficar servindo o pessoal, ó. Não tem quest nenhuma aqui liberado pra mim. Ué, você... Ah, é porque você deixou de fazer aquela quest lá. Ah, caramba. Aí quebrou sua storyline. Vai fazendo aí que eu já volto. Tá. Ó, a comida. Seus convidados estão famintos e eles... Que negócio mais saboroso que a paçoquinha pode comprar. Beleza? Atira fogos no céu, sim. Cara... Cada um aqui vai aceitar alguma coisa, é isso? Bem que podia alguém dançar comigo. Aí você chega no maluco barra dance. Não contou? Agora foi. Foi boa. Olha lá, mano. O maluco pediu pra eu dançar com ele. Eu tô dançando aqui, rapaz. Vai, vai. Barra dance. Bem que alguém podia dançar comigo. Olha lá. Adoro fogos de artifício. Vai, vai, vai. É o 4. Boa. Nossa, o dançar é esse aqui? De explodir o negócio. Aí tem nego que tá... Precisa de um balde. O cara vai gorfar. Até sem entender o que tem que fazer nessa quest aqui. Que delícia. Tem mais canapé? Toma aí, mano. Tem canapé. Pega, velho. Tem uns maluco... Quando eu era criança, eu pensava que era carapé, velho. Carapé. É o cara andando, tá ligado? O cara sai andando. Não me faça, tem decimpo. Tá podendo, hein? Tem uns caras que gostam de fogos de artifício. O quê? Impressionante. Ó, o maluco quer gorfar. Vamos que a gente sabe o que tem que fazer. Esse aqui tem que dançar. Esse aqui quer um canapé, provavelmente. Essa mina tá bebendo. Dá um canapé pra ela também. Fechei. Uh! Tem que ficar servindo o bonde do goblão sem freio, velho. Contou pra você quando eu fui fazendo? Alô, meu povo! Não, ainda não. Não contou nada, né? Eu vou entregar essa aqui. Pegamos o level 4. Eu não consigo aceitar a quest. Ele aceitou sozinho. Vou esperar você terminar essa aí, que aí a gente faz junto e vai mais rápido. É que, tipo, são vários cenários, galera. Tipo, instâncias diferentes de missão que tá rolando aqui. Como eu acabei aquela missão que eu tinha que servir as pessoas, aí você viu que já começou a rolar um ataque aqui na festa e já zoou todo o barraco. Como a Lininha não terminou aquela lá ainda, ela tá meio off pra mim aqui. Eu não consigo ver ela no mapa. Só quando ela chegar na mesma instância de quest que a gente vai poder fazer junto de novo. Show? Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, hein? Uou! Que que é isso, hein? Ó, uou, uou! Entendeu? Ha! Pronto. Lininha, eu cliquei no botão pra gravar o vídeo? Acho que... Clicou? Acho que eu cliquei, hein? Agora... Mano, faz isso não, filho. Agora deu medo. Só matar os maninhos. E eu cliquei sim, lembrei, lembrei. Rapaz, você não vai invadir minha festa não, irmão. Você tá... Vocês tão loucaço? E aí, garai? Tem um maluco aqui de moto. Mata o motoqueiro fantasma aí. Oito de doze. O foda é energia carregar, cara. Outra... Mas, ô, o mage é gostoso de jogar. Eu tava upando o meu mage de frouxe lá. Que delícia, Lininha. É muito bom. É... Galera, uma parada... Uma dica boa pra vocês fazerem aqui, ó. Se o seu personagem não tem dano, você não tem set de herança, não fica... Poupa o seu tempo, tá ligado? Às vezes tem um NPC lutando com os bichos aqui, e ele já tá na metade da vida. Chega e dá só o golpe final nele. Porque aí você vai... Ah, vou escolher matar um bicho que tá com a vida cheia. Você tá perdendo tempo, velho. Você tá perdendo um tempinho precioso. Já dá o... Beleza? Terminou? Você terminou aí? Tô indo entregar. Se todas as quests fossem aqui pertinho, seria muito bom. Mas temos que são muito longe. Quero. Quem deixou você entrar? Deixa pra lá. Who let the dogs out? É... Beleza? Falei com o Senhor Aranha. Falar com essa menina aqui agora que tá querendo atenção. Em cima do caixote. Rulinator! Você tem que correr e tirar a bufunfa do banco. Caraca, tá achando que eu tô cheio da grana, hein? E aí tem que usar... Tem que passar em cima de um negócio também com... Nossa, tem muita quest aqui. Você tá pegando todas? Tô pegando todas. É que assim, esse mapa é o pior pra você começar um personagem. Você pega XP matando o mob. Aqui não tem mob praticamente nenhum pra você matar. Não dá pra dar aquela corrida, né? Aquele... Ah, sim. Meu, com o Shadow Priest, cara. Você vai dando os dots nos bichos e vai deixando eles morrendo. Pior que é gostoso, né? Quando tem debuff e warlock também dá pra você fazer isso demais. Você taca um... Como é que chama mesmo? Um... Um poison nele? Algum veneno, alguma coisa? Poison... É bem mais rápido. Só lembrando que poison e veneno é a mesma coisa. Eu tô falando merda. O que tem que fazer aqui? Deve ser pra usar algum item, hein? É a casa bomba. Ah, boa. E aí pega os itenzinhos. Show. O ruim é que ele abre. Mesmo nesse negócio de pegar, ele abre a janelinha, né? Só pra você dar um vislumbre ali do que você vai pegar. É bem mais rápido, assim. Sim, gostei. Gostei. Não dá pra explodir essa aqui. Eu agrei ainda. Opa! Level 5. Já tá com... Os bichão já estão começando a tomar o... Eu já consigo furtividade. Olha ele andando no passinho. Olha o passinho. Que legal, velho. Ah, mano. Eu já cumpri a missão? Que estranho. É porque eu tô furtivo. Ah, quando você tá furtivo, muda as skills. As skills tudo também. É, muda. Beleza. Eu tô aqui viajando e você já tá completando a quest com certeza. É, ainda falta bastante. Eu tenho alguma pra chegar furtivo atacando? Ainda não. Você até pegou um bruxo, né? Um bruxão. Vai ser mais fácil de upar. Ah, mas isso... Tipo, o maior conselho é ser... É só no começo, só, né? É você fazer o que você gosta também, né? Ah, não adianta você pegar um personagem só porque vai ser mais fácil de upar. Ah, pegar ele e falar... Depois de chegar lá na frente, você fica... Ah, não curti, cara. Você perdeu o maior tempo da sua vida. Isso aqui dá pra explodir? Não. Você já tem quantos personagens no level máximo de Alininha? Só tem um só. O resto é tudo no level 100 ainda. Ah, tá. A gente tem que pegar pra upar esses, hein? Porque... Ah, não, preguiça. Aí quando chegar a próxima expansão, a gente consegue colocar eles no... Eu tenho uns também no level baixo. Eu queria upar o Crisaor, velho. Crisaor mó tradicional. Galera começou a me conhecer. Acho que eu entrei pra guilda. Primeiro personagem que entrou meu foi o Crisaor, né? Isso. A gente conseguiu nem falar seu nome direito. Pior. Lembro do Chuta falando. Mãe engraçada. Ah, o que o Chuta faz que não é engraçada? Pior, mano. Cara, gente boa, gente fina. É... Completei, boa. Eu vou fazer... Sabe o que eu pensei, cara? Com... Tipo, é lógico que eu nem espero ganhar donate o suficiente pra fazer essas paradas. Tipo, eu não faço a live pelo donate. Mas eu vou colocar a meta pra poder comprar uma cadeira decente, velho. A minha cadeira aqui tá comendo as minhas costas, viva. Eu pensei que você sentava na... Nossa. Na cama, cara. Nossa senhora, a cadeira tá destruindo. Ah, tive que comprar um também, mas não naquilo de gamer. Aquela cadeira de 1.600 conto é... Tá louco, é um orgasmo. Não precisa nem... Cê é louco. Imagina aquela cadeira chegando na sua casa assim, ó. Nossa. É coisa linda de Deus. Chegar o correio chamando ali, cê abre a cadeira. Aí toca aquela música. It's been a long day. Without you, cadeira. Bom, agora tem que matar esses malandramentos aqui. Mas então, eu tava vendo o seu... No negócio de donate seu lá, cê tem que abaixar pra 3 reais, cara. Mas o... 5 reais, pessoal, às vezes não doa, não. Mas aquilo lá é pré-configurado, eu acho. O mínimo que eu colo... O mínimo que eu posso colocar é 1 dólar. Ele já tá em 1 dólar. Não, mas nas streams que eu... Que eu vejo, o pessoal doa 3 reais. Mas é que cê doou bits, né? Não. Ué. O pessoal doa 3 reais. É porque quando eu fui olhar o seu lá, tá a partir de 5 reais, entendeu? Eu saquei. É justamente por causa desse negócio de dólar. Eu mexi nisso hoje. Eu mexi... É o idioma. Eu... Eu mudei lá pra BRL aí. Quando a galera for doar, agora vai ser em... BRL que vai aparecer. Eu fico... Eu fico lá trabalhando. Ao invés de trabalhar, eu fico fuçando em coisa da stream. Hoje eu fiz o painel do... Hoje eu fiz o painel pra aparecer no meu usuário da Twitch lá. Fica joinha. Ô, eu tô matando os caras aqui, mas eu já tô perdido no que tem que fazer. Tem que pegar os itens. Do povo? Do pessoal que cê matou. Eu tô 3... Depois que eu matei aí, vai pegando lá. Eu tô 3 de 12. Pra com o norte. Matei uns peleguinha aqui. Não tem ninguém morto, não. Aqui, achei. Boa. Norte. Outro norte. O outro. Ó a bússola aí, meu. Cadê a bússola? O outro tem bússola? Nossa, o mapinha tem um N ali. Ah, tem mesmo. Tem. Nunca vi. Outra coisa. Eu vou aprender mais do que a galera nesses vídeos aqui. Faz tanto tempo que eu não upo um personagem que... Nossa. Eu sempre que vai entrar na expansão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Upando só o meu antigo main. Quando muito, mais um personagem. É, eu tô catando os que cê matou aqui, ó. Reaproveitamento. Reaproveitamento. É que assim, gente, o Hooligans, ele criou um Rogue, que não especificamente essa raça de Goblin é bom. É que a aceleração ajuda um pouquinho. Mas, tipo, aqui é bom Priest, Mage, Warlock, por causa da aceleração, que é racial, né? Tem uns que é diferente. Dá guerreiro, tem o Orc, que dá força, né? Pra quem assistiu o último vídeo que eu fiz lá sobre o Beta e as raças aliadas, eu falei um pouco das raciais. Tipo, se você quiser seguir o pé da letra mesmo e ver o que é bom pro seu personagem, você lê aquilo lá e pensa na raça que você vai criar. Se não, eu nunca fui de seguir o pé da letra. Então, eu criei um Rogue Goblin, porque ele é pequenininho, ele vai ser rapidão. É, ele vai chegar invisível nos caras assim, quando vê, já tá o morto, nem vão ver o que aconteceu. Exatamente. E a raça... Mano, vocês assistiram Guerra Infinita? Você assistiu, Lininha? Não, não, eu fiquei sabendo que um monte de gente morre e não curto o vídeo assim. Mesmo que depois eles vão voltar, né? Então, mas é sensacional. Tem um personagem que aparece lá, da cria do Thanos, que ele é tipo um Rogue. Ele... Quem assistiu vai lembrar. Ele fica indo atrás do Visão pra poder pegar a pedra dele lá. Não é spoiler nenhum, tá, galera? Isso aí é o que o Thanos ia tentar fazer mesmo. E aí, ele... Ele... Nossa, eu tenho que pegar a montaria aqui, né? Ele é muito foda, o personagem. Ele é muito foda. Eu achei muito louco. Como que você chegou aí, Lininha? Não é pra cima, né? É por baixo de novo. Ou não? É... Embaixo dos caninhos. Aí, ó. O banco. Pera. Pera que eu tô perdido. É esse aqui mesmo. Ah, achei. Meu, é um monte de negócio aqui que tem que fazer, velho. Sim, olha... Nossa, agora o que que tem que fazer nessa parada? Que? Abaixo que foi adequado o cinto de mil e uma utilidades. Como é que eu uso? Está longe demais. Que? O cofre será arrombado quando eu abarro de... Mano, não tem skill pra utilizar, velho. É aqui em cima, mano. Boa sorte. Mas eu tô embaixo aqui. Ah, agora deu. Olha lá, ó. Pá. Ele tá pedindo. Pá. Correto. Correto. O barulhinho. Usa a broca. Correto. Dinamite. Explodiu. Boa. Não, não explodiu. Caraca, velho. Apertei errado, não. Eu não acredito, mano. Eu apertei também. Ah, mano. É muita emoção. Os barulhinhos são da horinha. Boa. 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 Consegui. Uh. Caraca, velho. Negócio... Em câmera lenta eu consegui apertar errado ainda. Eu também, filho. Apertei duas vezes. Ufa. Mas eu acho que... Não é muita quest aqui, não. Depois que a gente entende mais ou menos como que vai fazer o esquema, é... É tranquilo. Esse tipo de vídeo aqui vai ser bom pra galera botar pra assistir e dormir, tá ligado? Ah, à noite eu vou assistir um vídeo do Hooligans. Aí bota um de uma hora, upando um personagem. E aí quando dá cinco minutos de vídeo, já dormiu. Olha o Hooligans agrando. Ah, ah, ah. Rapaz, com set de herança a gente pode fazer isso aqui, ó. Sem set de herança é foda. O que tem que fazer aqui? Pegar a bomba. Cara, ajuda mesmo. Que até eu raciocinar que eu tenho que clicar no item dentro do balãozinho ali. Ó a lininha agrando, ó a lininha agrando, ó. Caraca, você deu uma porrada no bicho, o bicho morreu, não? Você viu? Afiei. Afiei a lâmina. É que tipo assim, é igual quando eu jogo de feral também. Eu fico batendo e eu esqueço de usar o combo. Aí quando eu lembro, ele gasta o combo e... Aí parece, nossa, sou forte. Não, sou só lesado. Mas o feral é gostoso de brincar, né? Mano, delícia. Druida é 100%. Foi um desses que eu upei. Nossa, que show. Sabe o... Aquele bagulho de fazer mouse over? Com as macros lá? Fazer o quê? Mouse over? Em vez de você precisar clicar nas coisas, você só coloca o mouse em cima e usa a habilidade. Ah, nunca ouvi falar não, cara. Nossa, depois você assiste o vídeo do meu canal lá. Tá ensinando. Nossa, o cartão vai ficar aqui em cima, galera. É bom... É bom que já... Não, é porque assim, tem skill, principalmente pra healer. Você não precisa ficar procurando o cara da target nele. O... 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 O hellbot, você clicava nos quadradinhos e usando as skills, né? A diferença é, você não configura as skills pro clique. Por exemplo, ah, shift e clique eu já vou usar restauração. Agora, com o mouse over, você deixa as skills na barra normal e aí você só põe o mouse em cima do cara que você quer. Ou no caso, você coloca... Por exemplo, eu tenho o grid instalado aqui. Aí eu coloco em cima do quadradinho e uso a skill. Que é mais... Eu achei muito mais fácil de memorizar e de fazer uma rotação pra cura. E aí meio que deu uma ajudada, tá ligado? É, parece mais fácil mesmo. Nossa, véi, é sensa. Eu até criei a build de restoration do druida pra poder usar isso. Eu tava em dúvida se eu ia fazer tanque, se eu ia fazer... O moon clean lá. Moon clean, não sei nem pronunciar isso. Os caras falam que bate bem, mano. Quem sabe um dia. Essas estradas, longa estrada da vida aqui que é triste. Tem gente que pega level 110 e às vezes fica triste porque o bichinho dele não dá DPS, né? Sim. Eu tive muito problema com Shadow Priest, meu. Aí eu tive que ver alguns vídeos no YouTube e tal, explicando como é que funciona o Shadow. Depois comecei a medir DPS. Tava tudo errado. Tava tudo errado. Aí você começa a mudar uma coisinha, dá um... Lá na live, tem um cara lá que chama Lavanca. Ele fica me dando altas dicas de PVP, tá ligado? O druida, realmente, quando você vira feral, ele não fica muito tancudo. Aí você acaba tomando... Isso, eu não tenho... Ah, não. Tenho que escolher a recompensa. Você tem que fazer um esquema de dar dano. E como que ele dá dano? Fazendo... Colocando maestria pro sangramento dele dar mais dano. E aí você bate no cara, deixa ele sangrando e sai vazado. Ou no caso de PVE, é um pouquinho diferente, né? Porque você tem que continuar gerando energia. Lirinha, agora... Ah, é, eu vi ele ficando uma dica só. Sim. Nossa, a galera que tá colando na live é muito gente fina, velho. O Pelazzo. Pelazzo. Ele fica botando música pra nós lá. Você tá fazendo bagulho? Ah, quanto boa. Boa, boa, boa. Eu vou ficar invisível porque eu gostei da andadinha dele invisível. Olha isso. Ele anda na ponta do pé, mano. Aí é bom jogar de parceria quando o seu parceiro... E pior que ele não perde velocidade, né? Não, vai chegar numa hora que vai aumentar um pouquinho. Caraca, o druida ele consegue ficar mais lento um pouquinho quando ele tá invisível. É porque você é rogue, né? É, ele tem que ser Need for Speed Rogue. Ah, tá indo lá. Ah, galera. Essa... Por exemplo, a gente já tem a parada das montarias, né? Mas pra vocês que se criarem um Goblin, você pode ficar andando na montaria desse carro aqui, ó. Fazendo as quests com ele, entendeu? Acaba que ajuda. É como se fosse um bônus. Acho que agora a gente já vai embora. Nossa, graças a Deus. A gente tem que fazer umas em volta de Ogrimar lá, né? Não sei onde você prefere o pai. Eu geralmente faço aquelas umas que são em volta lá. Cara, tem um... Eu, às vezes, quando eu tô sem sapo de fazer quest e DG, eu abro o wallhead e vejo os bichos raros que tem no mapa e vou matando. Dá pra ocupar de boa matando raro. Sério? Dá bastante XP isso? Dá bastante XP. Pô, aí é vantagem. É bem divertido. Você pega item. Sim, aí você já não chega naquele level cagado. Por exemplo, às vezes você tá upando quando tem alguém te carregando muito pra DG as paradas. DG você até consegue, né? Mas quando você tá fazendo missão, as coisas, você não pega item, não pega nada. Você não faz DG, não dropa. Aí você chega a 10 level lá na frente, você não consegue... Consegue dar dano, velho. Não consegue fazer nada. Onde que eu tô indo, Leninha? Você tem que seguir, me segue. Pera que eu estou perdido. Nossa, onde você foi? Tô perdido. Eu tô com um problema desse lá no meu xamã, cara. Eu fiquei umas... Uma expansão, pelo menos uma expansão, sem jogar com ele. E ele tava com set de herança. Aí agora eu entrei, velho. O set de herança não tá funcionando mais. Ele não tem dano. Ele não tem... Ele não cura. Eu entrei numa DG lá do Draenor pra fazer. Os caras me xingaram horrores, porque eu não tava aguentando curar. O paladino que tava tankando, ele falou... Oi, velho. Oi, ó. Dá um jeito. Toma alguma coisa aí, porque eu não tô... Eu tô curando quase o mesmo tanto que eu sei, ó. Ó, ó. Aí eu falei... Vai, desculpa, mano. Mas, infelizmente, meu charse tá essa merda mesmo. Então, os caras fizeram uma barricada aqui. Ô, mano. Ô, mano. Ô, mano. Faz alguma coisa aí. Toma aí um... Olha, Leninha. Ah, não. Pulei certo. Não, pulei não. Como que você chegou aí? Ah, tá. Você tá indo pelas pedras aqui pelo lado de fora, né? Não. Não. Ah, velho. Vem, vem nadando que dá. Dá? Então, vamos nadando. Eu acho, né? Acho que não dá, não. Pera aí. Deixa eu ver. Não, dá assim, dá assim. Pode vir, pode vir. Caraca, velho. Meu, vocês não tão vendo a minha câmera. Nossa, eu juro. Nossa, eu acho que não dá, não. Dá sim. Não dá, dá. Uhul. Respeita. Hackei o... Todo perdido. Mano. Boa. Saímos da terra dos goblins. Pelo menos já é um tema pra um vídeo número um. Ó, level seis. A gente saiu daqui. Sem matar mob, hein? Sem matar. Agora que vocês vão ver o negócio ficar louco. Não tem o tempo pra te dar. Tem vidinho? Deus não. Para o porão. Escravos. Descensis. Se liga na embarcação dos malucos. É tudo culpa tua. Já devíamos ter entregado esses escravos idiotas em carindoradias. Não vão me ferrar nessa dorada. Diz que perdão por sua causa. E daí? O Galho X vai mandar nós dois passar. Xiii. Você ouviu isso? Capitão. Quem são eles? Não interessa. As ordens são para capturar o integrante da horda a qualquer custo. Sem testemunhas. Esperar você. Delírio. Abandonar o navio. Corro para as capulãs de fuga. Falta a gente. Não larga a gente aqui embaixo. Fuma a mão. A vozinha, mano. Não deixe a gente aqui. Volta. Não. 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 Agora vai ter crash salvando os caras embaixo d'água. Não tem umas paradas assim? Não sei. Nunca fiz um golpe. Eita. Olha. Mano. Cadê? Cadê eu? Tô travado. Tô morto. Espera aí que vão te ressar. Tô morto. É um estado normal, tá ligado? Toda vez que os caras vêm ver minha live eu tô morto de alguma maneira. Tá com um de vidro. Delírio, você viu aquele PVP no final da live lá, véi? Nossa senhora. Aquele foi emocionante. Meu, foi top. Caraca, moleque. Só que o mago era muito ruim, véi. Por isso que ele... Se fosse um mago bom mesmo ele tinha me arregaçado. Vamos, Fiote. A gente tá aqui no YouTube. O YouTube consome tempo. Me revive logo. Caraca, já foi quase uma hora, né? O pior é que eu tô sem relógio pra marcar. Caralho, foi mesmo. A gente começou a gravar umas 4h15? É? O que que tá pegando? A gente se trova por aí. A gente se trova por aí. O que que tá pegando? Vamos ter que salvar os malucos, hein? Vamos lá. Olha que mar bonito. Em qualidade baixa. Eu deixei na qualidade mais baixa, galera. Porque fica mais fluido o jogo, tá? Então, prefiro fluidez do que gráficos. Pronto, acabou? Boa. Dá pra usar um bagulho explosivo embaixo d'água, véi. Pra ele dar um nitro. Parece que até nadar ele nada mais rápido. Ou a gente tá com buff? A gente tá com buff. Se fosse assim, ia ser top. Caraca! A gente tá nadando ali, tipo o Michael Phelps. Muito louco. Nossa, onde que tá essa outra quest? O Galiwix ali só viajando. Cara, mas mesmo com qualidade gráfica aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Tá no 4, véi. Tá no 4. O OU ainda consegue ser um jogo bonito. Eu instalei lá na prefeitura pra poder fazer umas paradas, né? No meu computador. Na verdade, eu não trabalho pra prefeitura, tá, galera? Então, eu consigo fazer essas coisas. Eu não sou um funcionário público. Só pra vocês não me terem mal. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Eu sou da área de TI, caralho. Aí, qualquer coisa, reclama com o Lula. Lula preso lá. Aí, o que eu tava falando? Eu instalei e vocês não têm ideia de como que eu tô rodando o OU lá. Tem uma parada que se você vier mexer aqui nas configurações. Por exemplo, aqui, sistema... Não, como é que é? Sistema mesmo. Você vem em avanç... Gráficos. Avançado. Mano, zera essa escala de renderização aqui pra vocês verem como é que fica. Uma delícia. Depois, vocês zera isso e me fala como é que ficou. Tipo, vai fluir, tá ligado? Você vai conseguir jogar. Você só não vai conseguir enxergar o que você tá fazendo. Mano, até agora eu não enchi a bag, véi. Tem que pegar os caixotes e alimentar os macacos. Demorou. Eu tô alimentando os caixotes e pegando os macacos. Na lerdeza que eu tô aqui. Como é que alimenta esse bicho? Só jogar. Tem uma banana aí. Ah. Ah, ih, ah, uh, ah, ih. Que isso? É o macaco, ele respondeu assim a hora que eu dei a banana pra ele. Igualzinho. Empolgação, empolgação de upar um personagem level 1. Pior que, cara, eu vou falar pra vocês. Eu jogo o WoW faz muito tempo. Jogava e parava, jogava e parava. Mas o WoW tem essa característica de sempre trazer a gente de volta. Então, eu nunca na vida fiz um Hug. E, pelo menos, passei... Já fiz, né? Mas nunca passei do level 40 com o Hug, vamos dizer assim. Então, pra mim, vai ser uma experiência nova. Assim como pra vocês. Quando criam os personagens aí, a gente vai se divertindo ao longo dessa caminhada. Se vocês não desanimarem de assistir a série. Já aviso já, hein? Se o vídeo tiver menos de 60 likes, eu nem posto o próximo. Né não, Lininha? Menos de 60. Os vídeos geralmente tem 45. Vamos pedir um pouquinho a mais aí. Aí vamos bater metas. Esse canalzinho tá aí pra bater metas. E agora o que eu faço? Tem que alimentar os macacão. Pegar os caixotes. Ah, agora o caixote tá contando pra nós dois. Ah, não. Você tá alimentando os macacão aí, né? Terminou os macacos. Terminou pra você? Terminou. Bom, agora falta o caixote só. Antigamente, quando você fazia quest em grupo, dividia o XP dos bichos, né? Hoje em dia eu não sei se é assim também. Será que não? Acredito que seja assim, Lininha. Por isso então que tá demorando pra roubar um pouco. Ah, pode ser também. Agora eu não sei dizer se divide não. Ah, depois daquela expansão que mudou tudo o leveling, né? Uma expansão não, o patch que mudou tudo. Aí foi foda. Pronto, acabei as duas. Estou llegando. Estou de olho. Os goblins são meio que humorísticos, né? Humorísticos, o que fala? Humoristas. Eles ficam falando as piadinhas e tal. É tipo troll também, né? Troll é cheio de fazer as sacadinhas. Cara, eu tô sentindo falta de mais skills, véi. Tem três só. As minhas são quase múltiplas. É, você tem uma de cast e uma de poisoning, né? É. É, uma coisa que eu ia falar pra vocês, galera. É... Deixa eu pegar essas skills aqui. E olhar a mesma tela que eu tava olhando. Porque eu esqueci a dica que eu ia dar. P. Ah, o bom de jogar com um personagem desde o level 1 é que você vai aprendendo a ordem certa de usar as skills. Você vai aprendendo o que você tem que fazer. O que cada skill faz. Quando você dá boost num personagem, às vezes tem umas 3, 4 skills ali que você nunca nem clicou pra você ver o que ela faz. Isso acontece mais do que vocês imaginam. Se... Sim. Por exemplo, às vezes tem uma skill ali, por exemplo, do xamã. O xamã tem uma skill lá que ele consegue fazer os caras ficarem andando sobre a água. Garanto que tem nem o que tem xamã, que não sabe que o xamã anda em cima d'água. É o xamã mesmo que anda em cima d'água, né, Lininha? Ou é o DK? O DK também anda. Sei lá, mano. Eu sempre peguei os... As classes que não fazem isso. Você sabe que agora me bateu uma dúvida? Eu acho... Cara, eu tenho quase certeza que o xamã anda também. Mas o... É o xamã ou é o DK, galera? Um desses dois anda em cima d'água. O cara vai ensinar as coisas e nem sabe o que ele tá falando. Mas vocês entenderam o exemplo, né? Eu sou um dos malucos que se encaixa nesse exemplo. Pra vocês terem noção, eu jogo de... O que eu tenho que fazer aqui, meu Deus? O que é pra fazer com essas pedras quebrar? Não sei, gente. Ô, Lininha. O que é pra fazer com isso aqui, meu Deus? Não ganhou nenhum item. As pedras tão meio brilhando. Não dá pra bater nela. Eu acho que é no andar de cima aqui. Você tem que fazer alguma coisa. Tá tirando as fotos? Que foto? Não. Tem que tirar foto? Tem uma câmera aí, pulando. Aí em cima. Pra mim não tá aparecendo, não. Você não pegou as pinturas rupestres? Não. Ah, achei a câmera. Não, ele nem sabe. Achei, achei, achei. Peguei, mas... Não, mas aí como é que você tira a foto? Você clica? Tem um item que você ganhou aí. Ah, boa. Boa demais. Ah, falta uma pintura lá em cima. É, falta uma só. Eu tenho... Pra você ter noção, eu jogava de paladino tanque, né? Eu jogava bastante. Ele tinha uma skill lá que... É um talento, na verdade. Você muda o primeiro talento dele. Você inspira que eu nem sabia que ele jogava aqueles martelinhos rodando assim. Eu fui ver. Por isso que é bom você acompanhar a live de outra pessoa, velho. Às vezes você pode ser o mais sabido do WoW. O cara que é o manjão das galáxias, mas não sabe se o xamã anda em cima da água ou é o DK. A única coisa que eu lembro do seu xamã rodando era aquele escudinho, ó. É, aquela skill é a principal do paladino tanque. O escudinho tem que ir. Mas ele tem uma outra skill que você muda o talento lá, que ele fica atacando os martelos, fica rodando em volta dele e abrindo o raio da skill. Aí aquilo... Opa, completou. Boa. Aquilo lá, pa... E se eu não me engano, eu ainda cura aliado ainda. Quando passa em cima do aliado, cura. Quando passa em cima do... Peraí, tem que fazer alguma coisa aqui. Do inimigo dar dano. Scult, um minerador assustado. Ah, tem que voltar lá onde a gente pegou a quest. Cara, eu quero andar lá rápido logo. Falou. Não sei vocês, galera. Eu tenho mania de colocar a skill que dá velocidade de movimento, dá dash, alguma coisa assim, na aspas. Porque aí eu só estico o dedinho aqui e... Tuk. Ah, mas esse minerador, ele tá por cima aqui. Isso. Ele tá por trás. Não é? Ah, sério que a gente vai ter que fazer isso? Bora lá. Ai, caraca, viu? Olha isso. Isso é o bagulho de perder tempo. Você não lê direito as paradas que a gente tinha comentado no começo do vídeo. Na falta de um minerador, vai dois. É, tem que prestar atenção, porque às vezes o... Tá marcando pra você o mob, só que não é pra você matar. É pra você fazer alguma coisa com ele. Várias vezes eu matei vários e não é pra matar. Não é pra dropar as coisas dele, né? A gente quer sangue. E os minerador não andam, velho. Galera, eu vou falar pra vocês. Aqui é YouTube. Vocês têm que andar mais rápido. O seu tempo de trabalho é precioso. Vamos, 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 vamos. Eu sou chefe, né? Eu não sou líder. Você vai ver aquele negócio. Por isso que essas pedras estavam brilhando, Lininho. Ah, moleque. Agora a gente descobriu. Na... Na raça, mas descobrimos. Mas os... Os carrinhos já estão cheios de pedra, ó. Isso aí é arte, né? O pessoal manja. O pessoal da Blizzard manja. Isso aqui não é pedra, isso aqui é a sujeirinha. Eles deviam ir colocando em cima e ficando verde, né? Pelo menos. É bom que a gente já fez o clear da dungeon aqui. Então não precisa se preocupar com os mobs vindo. Só porque eu falei, vai vir 300 mil bichos, ó. Sim. Ué, tem uma foto. Ah, não. Pior que eles vão andar até lá em cima. Você pira nisso? Eles vão até lá onde a gente estava com aquele maluco deitado. Depois a gente vai ter que voltar, né? É, tem que ter uma foto pra tirar aqui, ó. Será que tem uma conquista? Você é o fotógrafo? Cara, até aí eu vou bater nessas pedras aqui pra poder ajudar. Vai, pedra. Ah, tem classe que ajuda no... Na profissão também. Tipo, o Goblin é bom em alquimia, se não me engano. Aí alquimia você pega arborismo junto. Da hora. Isso aí, a gente tem que fazer um review. Eu tô devendo pra galera fazer um review de profissão desde a época que eu criei o canal. Só que nunca fiz porque eu não mexo muito com profissão. Aí já viu, né, jovem? Você faz o quê? Qual a profissão que você usa pra ganhar dinheiro mesmo, Linninha? Pra ficar bilionária igual você é no... É alquimia e herborismo mesmo. Alquimia e herborismo. Aí, galera. Fica a dica. Tem gente que usa mineração, né? Mas... Mas mineração já foi muito bom. Hoje em dia... Era da hora. Teve uma época que eu jogava o que eu fazia mineração e jewelcrafting. Que é o negócio de fazer as pedras, né? Mas hoje em dia a galera fala que não tá muito bom de vender e tal. Ah, tá mesmo. Aí tem os enchanting também. Que podem ficar encantando arma. Aquilo lá... É... Eu acho que ainda é importante, não é não? É, então. Tipo... O único que não tá bom ainda é o escrivaninha. Você fazer... Que não serve mais pra nada. Fazer glifo, né? Aquilo lá... É. Mas é legal porque tem uns glifos que ainda mudam a aparência de skill, essas coisas? Ah, nem sei. Mas é que essa profissão você perde só pra fazer aparência, entendeu? Ela não é... Ah, sim. Aham, com certeza. É, você perde uma... Só se você tiver vários alt, né? Que é... O alt é o quê? É um personagem que você tá upando aleatório. Isso aqui seria um alt. Se não é seu main, é seu alt. Que? Que? É isso mesmo. Circulando. Circulando. Vamos lá. Vamos pegar o level 10 pra gente poder fechar esse primeiro episódio. Tomara que dê... Consequentemente que a gente poder sair dessa ilha. Que? Lembrando que quando vocês forem upar sozinhos, vocês vão upar mais rápido. A gente tá upando meio devagar porque nós estamos dividindo XP. E aí, desemboça. XP dos mobs, tá? Não da... Da quest. Tem esse detalhe. A gente faz a quest mais rápido, mas a gente divide um pouco de XP. Isso que é a... A merda. Galera, qualquer outro tipo de dúvida que vocês tiverem aí, eu e a Lininha não falamos aqui no vídeo, deixa aí nos comentários a respeito de low level, a respeito de... Pode ser de profissão também, por mais que a gente não esteja tão... A Lininha manja mais que eu. Eu sou uma negação pra profissão. É... Vai deixando, velho. Mesmo que eu não saiba, eu vou pesquisar pra poder responder pra vocês, tá? A não ser que tenha 1.950.000 perguntas no chat. Aí eu não vou conseguir... Conseguir responder. Demorou. Eu tô sentindo que a gente vai ter um... Um ADM no canal aí, galera. Tô... Tô sentindo. Mocra. Já vamos dar o... Jump. Pior que eu fiz isso aqui, eu não lembro mais. Eu tenho uma vaga noção. Eita, porra. Fodeu. Eu vou ficar invisível aqui, Lininha. O resto, sei que você lida com os bichos aí, ó. Puts, tá esquecido esse detalhe. Trollhall. Fodeu. Ative para entrar no modo... Modo Beyblade. Nossa, aqui é Beyblade, véi. Beyblade, o show vai começar. Vai, Dragoo. Mano, a galera deve ficar falando... Putão, hooligans... Ele de cultura inútil, ele manja, né, véi? De desenho, de série. Eu tava falando com... Ontem eu fiz um vídeo e aí eu falei do vídeo... O negócio de peitoral definido. Aí, tipo, dá referência, né? Aí o cara foi lá no comentário e falou... Eurotrainer, não sei o que... Foi o Brunão. É da hora, mano. Você falar uma coisa no vídeo e a galera se lembrar também. Tipo, um negócio bem... Censa. Ah, mas eu curto isso daí também. Pô, é muito bom, véi. É muito bom. E a Beyblade aqui só tem que... Ô, Lininha, você não tá rodando aqui na Beyblade? Tô. Caraca, o negócio não tá indo? Vai, Beyblade, vai, Beyblade. Beyblade. Tem que matar o Tentacrão. Olha lá, eu não... Beyblade não é muito do meu tempo, né? Qual que é o desenho do seu tempo? É, super campeões. Ô, rapaz. O Tzubasa, não era? O Tzubasa? Nossa, esse era muito bom, véi. Cavaleiro do Zodíaco. Tudo passava na Band também. Yuyo Hakusho. Essas coisas. Yuyo Hakusho do Leiga, da hora. O tempo de criança, tá, gente? Adolescente, adolescente, era mais X-Men Evolution, que ainda passa aqui. Nossa, muito bom, velho. Quem nunca assistiu X-Men Evolution, já sai do meu canal. Porque esse cara... X-Men Evolution. Parecia... Tinha... Os cara faz, é... Meio que paródia, sabe? Da... Como é que chama? Agora eu esqueci o nome. Quando você faz um... Action... De um... De um desenho, de um anime. O... Live Action? Live Action, exatamente. Os cara faz da abertura do... Do X-Men Evolution, mano. É muito comédia. Tipo uma vergonhinha alheia. Não, totalmente. Olha, Ninho, eu tô rodando aqui que nem o peru do rodeio e no... Já terminou, mesmo. Já, já terminou. Eu tô aqui só... Tá louco, velho. Tô tentando... Se desce XP, hein? Ficar rodando naqueles bichos ali? Se desce, dava ótimo. Dava o par do level 1 ao level 100. Só na Beyblade. Na verdade, a dica que a gente queria dar nesse vídeo é isso, tá, galera? Só você chegar nessa quest aqui e ficar aqui parado 950 horas que você vai conseguir upar o seu personagem até o level 110 em menos de 2 anos. Eu já tô dando até a pé. Sabe quando você tá com aquela preguiça de chamar o chofer? Você fala, ah, não, vou a pé. Pô, a pé que vai me... Me porpar a gastura. Eu treino minhas pernas. É, bom que eu malho uma panturrilha aqui. Porque a hora que eu tiver level 110 e eu precisar matar os caras, eu tenho que estar com a panturrilha em dia. Né? No Black Desert, o outro MMO que eu tava jogando no canal, ele tem uma parada. Se você não andar com o seu personagem, se você ficar andando só no cavalo, você não ganha atributos com ele. Por exemplo, agilidade, essas coisas, sabe? Ah, mas isso é o certo, né? Cara, sensacional, velho. Sensacional negro. Você vai jogar no servidor Vanilla? Tô querendo não. Por quê? Ah, a vida é da hora. Ah. Ficar sofrendo. Puta que lame... A gente pode tentar. Vamos tentar, velho. Eu não sou da pessoa que fala não de primeira, não. A gente... Vamos arriscar essa bagaça. Aí, se for muito sofrimento, a gente larga a mão. Não, é sofrimento, sim. Mas o jeito que a galera do canal é filha da mãe, velho, os caras vão fazer a gente ficar jogando naquela parada. Gente, vocês têm que pedir pro... Não pede, não, velho. Pode ocupar um do 1 ao 110 no Vanilla, cara. Puta que pariu, velho. Imagina. Senhor. Ó, tem um... Ai, aqui, audácia. Tem uns hug aqui me batendo, Lini. Aí, junta a Pantera Negra aqui. Wakanda. Forever. Toma esse míssil. Meu, eu assisti o Liga da Justiça, cara. Não, eu não curti muito, não. Liga da Justiça eu não gostei também, não. Não tem profundidades personagens. Não, foi realmente muito fraquinho. Aquele Aquaman lá, cê é louco. Não, é que meu ADC não consegue acertar, né? O único que ela acertou mesmo foi o Batman. E o... Ai, como é que chama, velho? Fugiu, mano. Mulher Maravilha. Ah, lembrei. Ah, Mulher Maravilha não assisti, hein? Mulher Maravilha é bem legal, bem maneirão. É que a atriz também caiu bem no papel, né? Sim, a deusa da Galgador. Cê é louco. Meu Deus do céu. Se minha namorada estiver assistindo esse vídeo aqui, ela é bonita. Ué, mas o que que tem, gente? Ela é bonita mesmo. Mas ela é bonita mesmo. Tá louco. E pior que ela bota aquela roupa de Mulher Maravilha, parece que ela tem uns peitiolão, né? Mas aí cê vai olhar no... Eu sigo ela no Insta? Ela não tem peito, velho. A mulher não tem peito. Não tem. Ah, é engraçado. Aí cê acha... Nossa, que modelo. Ah, mas vai ver se a sua namorada não curte o Jason Momoa lá. Ai, nem fala. Minha namorada e minha mãe... Até o namorado da minha mãe curte o Jason Momoa. Gente, o que é aquilo? Ai, Jason Momoa. Aquelas tetas maravilhosas. Aquilo lá é... Cê é louco. Cê é louco. Até eu curto o Jason Momoa, galera. Tem uma série que ele faz na Netflix que é mó boa, velho. É mó boa. Só que ele aparecer na tela e o pessoal me assiste, né? Pior. O que que tem que fazer aqui agora? Eu já tô perdido nas quests. Começamos a falar do Jason Momoa. Eu perdi. Eu perdi o fôlego aqui, galera. Eu tô rodando. Cara, não aparece esses viado invisível? Por que que cê tem que clicar no óculos, cara? Ah, pelo amor de Deus, velho. Ele só tá aparecendo quando eu passo perto. Gente, imagina o Hulk sozinho demorar 10 anos. Ai, velho do céu. Cara, vamos lá. Level 110 tá pronto. 110, level 10. Agora até curou minha miopia esse óculos aqui, ó. Esperar você. Pô, é engraçado que não tá contando, né? Pra nós dois. Não sei por quê. Olha lá, 10... 10 de 10, ué. Aí, contou já. 10 de 10. Estamos level 8. Nossa, ainda falta um fucking level inteiro. O vídeo já deu mais de uma hora, meu Deus do céu. Eu já tô no 9, já. É que cê entregou a quest já, né? Já, já. É, eu vou entregar também e vou pro level 9. Ah, eu vou tentar fazer o mínimo de cortes possível. A galera quer ver o negócio na íntegra. Então vai ser na íntegra mesmo. Força e honra. Força e honra. Level 9 virou Pantera Negra. Agora sim, hein? Agora. Agora Wakanda Forever. E vamos que vamos. Ontem eu fui na Liberdade comprar uns funks, uns funks, né? Sério? Quanto que cê paga no funko aí? Eu comprei as Silvanas. Ah, depende. Aqui na loja tá de 80 a 90, né? Os simples, né? Os regulares. Na internet cê consegue ver mais barato, né? Tem o AliExpress, né? Que dá pra... Eu até agora não criei coragem de arriscar comprar no AliExpress, não, mas... Eu compro várias coisas lá. Só que assim, os funks tem que tomar cuidado pra você não pegar... Que não seja o original, né? Ah, pode crer. Aí vem o bagulho naquela qualidade sensa, né? Não, eu tenho um Deadpool aqui, Bubblehead, que não é original. Ele não é ruim, não. É bom. Só que a gente tem que dar a sorte da pintura estar ok, né? Ah, entendi. Cara, tem uma estatuazinha, mais ou menos desse tamaninho aqui, do Deathwing, meio que chibi, sabe? Meio bebezinho. É da hora, né? Nossa, ela é muito linda, cara. Ela é muito linda. Quantas vezes eu já me vi naquele site clicando pra adicionar essa estátua no carrinho, porque eu acho ela fera. Não, é assim, demora pra chegar, mas compra, cara. Não vai ter problema, não. É só assim, você tem que pesquisar o vendedor que tem mais pedidos, entendeu? Ah, beleza. Aí você vai lá ver o que os caras acharam. Aí o pessoal fala, não, pegou certinho, é bonito e tal. Mas eu nunca tive problema, não. Eu já comprei várias coisas. O bom é que o Deathwing, ele tem asa, mas ele vai vir de barco, né? O que tem que fazer aqui, Lininha? Você não lê as quests, Lininha? Matar os bichinhos e pegar o item. Chave de girocoptero. Tem que achar a chave. É só matar. Ela dropa. Agora eu tenho uma skill pra usar, invisível. É o famoso sapal. Os caras, essa aqui que é o sap? Golpe baixo. Esse aqui é o Adam Sandler. A skill do Adam Sandler. Os caras estão vivos ainda. Aí, peguei uma boa. Ah, a Grey quer ver? Fui. Falou. Eu também vou. Só vamos. Caraca, tem que clicar 10 vezes pra ir. Falou. Agora eu fui. Saímos da ilha. Boa. E a gente tá... Tamo indo atacar os alhos aqui. Agora chegou na parte que vai ser louca. Cinco horas de vídeo. Minha coluna já tá parecendo que eu tenho 86 anos. Cara, eu preciso... Nossa, eu vou comprar aquela cadeira. Vai ser a meta. 20 anos fazendo live e eu vou conseguir comprar aquela cadeirinha lá. Ah, mas não precisa ser aquela. Se você comprar uma de 200 já te ajuda. Não, ajuda muito. É que a cadeira tem que vir até aqui na altura da cabeça. Tá ligado? Pra você ter um apoio legal pras costas. Essa aqui, além do encosto CD, se tá maniquinho. Ele ainda é pra trás. Aí, por exemplo, pra eu encostar na cadeira... Olha aqui. Como é que eu tenho que ficar? Putz. É pessoa baixinha, né? Então... Então... Então qualquer cadeirinha tá filé. Pra comprar uma daquela gamer, a cabeça não vai chegar no encosto de cabeça. Nossa, mas... Ou, imagina que top, véi. Dá pra você montar na cadeira e, tipo, ir trabalhar na cadeira. Eu, quando eu tiver uma cadeira daquela, eu vou fazer bem isso, véi. Eu vou tirar o banco do carro. Aí, quando eu for dirigir, eu vou botar a cadeira. Vou sentado na cadeira. É, ele entrou aqui em cima. Tô sofrendo aqui. Não, é aqui em cima. Ó o troll. Putz. Putz, agora eu virei o... Cê é louco, filho. Agora eu fiquei doido. Vou ter que dar os trovão. Thundercats. Oh! Falei Thundercats só por causa do Thunder no nome, tá, galera? Porque a gente tá jogando um Thunder neles, entendeu? Boa. Boa demais a conta, sô. Agora a gente vai infinitamente. Meu, a horda é meio folgada, né? Continua o seu pensamento. Não, os caras chegam aqui. No mundo dos Alay. Agora é nosso bagulho. Constrói o rolê. Agora essa porra é nossa, caralho. Fica enchendo o saco. É, então. Mas no Battle for Azeroth vai ser bem isso mesmo. Treta por território. Vai ser sinistro. Negócio da Azerita lá que a gente vai ter que ficar pegando. Eu vou pegar um cajado. Não, vou pegar cajado não. Vou pegar um... Level 10 aqui. Uhul! Que custa mais caro. Eu não peguei level 10. Bosta. Ah não, tem que... Essa é a diferença de ficar matando o Bob, hein, galera. É. Eu apostei mais rápido. Eu apostei no Beyblade lá e não deu certo. Mano, eu preciso de um mob. Vamos matar aqui, pera aí. Vou matar um mob pra fechar. E eu vou... Só por isso o mob tá lá na lua. Toma isso tu aí, meu jovem. E pá! Level 10! Chegamos à conclusão do nosso primeiro vídeo de série. O Pandoro Level 1, Level 110 aqui no canal, meus queridos. Tem alguma consideração final aí, Leninha? Não, só se alguém precisar de ajuda, é só mandar um whisper aí nos comentários do vídeo. Dá um likezinho pra gente. Faz favor. Faz favor pra dar aquela motivada. Vamos chegar aí a pelo menos 60... Eu pedi 65? Vamos 70. Eu quero 70. Na verdade eu pedi 60. Então vamos pra 75. É sempre bom mais, galera. Sempre bom mesmo. Mas obrigado pela atenção e carinho de todo mundo que assistiu até o final do nosso primeiro episódio aqui. Se você dormiu, não tem importância. Assistiu 5 minutos também tá valendo. Beleza? E as dúvidas deixa aí que a gente vai resolvendo ao longo do caminho. Tá? O próximo vídeo a gente vai gravar aí mais pra frente. Não sei se a gente vai continuar gravando agora. Mas provavelmente a gente vai postar um vídeo dessa série por semana. Porque é um pouco cansativo, tá? Agora pode ser que não, mas um ou dois vídeos por semana da série upando o personagem level 1 ao level 110. Show? Então é nóis. Vamos fazer junto, Lininha? Ruligas vazando e Lininha vazando. Aquele abraço. Falou! Falou! É nóis, Crã. Ela não entendeu, mas... É, tá valendo. Já foi isso aí, bebê. Valeu! Fui!